Vou ensinar você a enraizar o seu gai da rosa do deserto fácil. Já tentou de todo jeito, apodrece netinho, não dá certo, ele morre, eu perdo meu gai. Você vai pegar um copinho, areia grossa, poudou sua rosa, você vai passar canela em pó. Aonde você cortou seu gai, você vai deixar seu gai 4 dias, desde casa sem plantar. Com 4 dias, você vai pegar só areia grossa e vai enterrar seu gaizinho. Você vai molhar bem pouquinho, um dia sim, um dia não. Você vai dar só uns pings d'água aqui, só para manter isso aqui um pouco úmido, não pode ficar encharcado. Você vai botar seu gaizinho. E olha aí gente, já está aparecendo o gaizinho aqui. E eu levantei ele para me olhar, ele está cheio de raiz já embaixo. Então você vai ter todo de tudo, não enraize o gai da sua rosa do deserto, pois está aqui. A dica é bem fácil, não precisa de fazer mais nada. Você só pouda, deixa ele uns 4 a 5 dias, desde casa sem mexer. Passa canela, aonde você cortou, pega a areia grossa e enterra o seu gai e deixa ele desde casa na sombra. Olha, quando tirar para cima de um mês, ele vai aparecer assim. Do jeito que está aqui, você deixa só ele crescer mais e já pode botar em um vaso. Gostou da dica? Compartilhe e me segue para mais.